E olha só, para os cristãos católicos, os últimos dias de maio são marcantes por conta da descida do glória da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Momento de fé e reflexão. Na noite em que celebra o mês mariano e o aniversário do título de Santuário Mariano, recebido pela Basílica em maio, o acerbispo metropolitano de Belém fez questão de enfatizar a importância desse momento para os fiéis. Tudo isso estimula a nossa devoção, estimula o nosso desejo de imitar a Virgem Maria, de estar perto dela, simbolizada pela imagem, porque Maria está no céu. Então nós todos experimentamos uma grande alegria. É um ato da Igreja de Belém, é um ato da Basílica de Nazaré, é um ato de todos os devotos de Nossa Senhora de Nazaré. A devoção é tanta que a descida da imagem original da Nazinha reuniu cerca de mil devotos. Pelo incrível que pareça, essa é a primeira vez. Olha só que graça. E eu vim para cá porque a minha mãe está enferma e eu pedi muito, muita graça para ela, com que ela cure a minha mãe. E a gente está com fé que isso vai acontecer. Por aqui passam muitas histórias diferentes de fé e devoção. É um momento em que se faz presente na casa da minha mãe, a junção de todos os familiares, né, para a gente fazer essa ceia na presença de Nossa Senhora. A imagem de Nossa Senhora desce duas vezes ao ano, uma em maio e a outra num dia que antecede o sírio. A gente tenta, nesse momento que consegue participar desse momento, lembrar nossas dificuldades, agradecer principalmente a graça e a benção de poder participar desse momento. Nossa Senhora Nazinha Mãe, seja qual o nome for dado durante as orações, a história de tradição e amor é algo que ultrapassa as gerações entre o povo paraense. É um momento, assim, de muito agradecimento de dentro de mim que eu sinto. É um momento, assim, de eu louvar muito porque eu consigo... Ela derramou muitas bênçãos, muitas graças, então é um momento muito forte dentro de mim, assim, um momento só de louvar muito a ela. Ela derramou muitas bênçãos, muitas graças, então é um momento muito forte dentro de mim, assim, um momento muito forte dentro de mim, assim, um momento muito forte dentro de mim. Legenda Adriana Zanotto